21 de outubro de 2019 começa agora o Minuto JMM. Direto da China a gente traz para você as principais notícias dos Jogos Mundiais Militares. Um dia muito importante aqui hoje na ginástica artística. O sargento Caio Souza fez bonito na categoria individual geral e conquistou o terceiro lugar na competição. Amanhã o time da ginástica busca uma medalha por equipe. Hoje tivemos mais medalhas na natação. O sargento João Gomes Júnior conquistou o ouro nos 50 metros peito e Fernando Schaeffer a prata nos 200 metros livre. No vôlei nossos militares venceram a Coreia por 3-7 a 1. Agora o time feminino de vôlei vai para a final. No vôlei de praia vitória da dupla feminina e mista. Nas duas partidas a vitória foi por 2-7 a 0. Hoje tivemos uma medalha de prata no hipismo individual na modalidade de saltos. O tenente coronel Gordia conquistou o segundo lugar numa prova muito difícil. Ótimos resultados também no basquete. O time masculino venceu hoje a Lituânia e a equipe feminina venceu a França em uma partida muito disputada. No pentátulo aeronáutico, no feminino, tivemos a sargento Mariana Laporte fazendo uma pontuação hoje na maior pontuação na natação. Amanhã ela vai para a prova de esgrima no pentátulo aeronáutico. No futebol feminino, o Brasil goleou a França. Com o placar de 4 a 0, o Brasil passa agora para a semifinal e vai pegar a China. O salvamento aquático trouxe mais dois bronzes hoje, no revezamento com manequim 4x25 e nos 100 metros de resgate medley. Na vela, apesar do fraquíssimo vento hoje aqui em Wuhan, a dupla mista ficou na primeira colocação. Amanhã a gente vai ter a final e vamos torcer para que o vento aqui permita uma boa prova. O Brasil está na quarta posição no quadro de medalhas, com 23 medalhas no total, sendo 3 ouros. A China segue na liderança, fazendo muito bonito aí como a anfitriã dos jogos. O Minuto JMM fica por aqui e a gente se vê amanhã. Até mais!